Bom dia, senhores vaqueiros, bom dia a todos os internautas e gente que acompanha o TV Cavalgada. Nós estamos aqui de volta hoje no Rancho Pé de Serra, nós estamos aqui no Rancho Pé de Serra, viemos buscar o Carvalho do Malassombe, o Malassombe está comigo hoje, agora são mais ou menos umas 6 horas da manhã e nós já estamos aqui, viemos pegar o Carvalho do Malassombe para levar para a Cavalgada do Amado, né? Para a Missa do Vaqueiro do Amado. Lembrando aos amigos que no próximo dia 16 nós vamos estar em Vaz de Alegre, né? Na Carvalho do Galhado lá de Vaz de Alegre, os pancadas, a Carvalho do Galhado dos pancadas e nós vamos estar lá, se Deus quiser, marcando presença. Esse final de semana nós vamos para Assaré, para o Distrito do Amado, para a Missa do Vaqueiro do Amado. Nós estamos agora aqui no Rancho Pé de Serra. Sexta-feira, 7 de julho hoje, amanhã, dia 8, a Missa do Vaqueiro do Amado, 16ª Missa do Vaqueiro. E nós estamos aqui ajeitando o Pistoleiro, o Carvalho do Malassombe. Vem aqui, filma o Malassombe, o que é que ele está fazendo aqui, ó. Esfregando, tirando o grudo do Carvalho dele. Esse rapazinho bonito, engordinho aí, é o Malassombe. Desse lado de cá, ajudando também o menino Nicolas, outra filha do meu. Aqui só tem os bons. E nós estamos aqui dando um trato na montaria, para deixar limpinha para a gente daqui a pouco, mais tarde, e para o Amado. Lembrando que nesse dia 16 nós vamos estar na Cavalgada dos Canelas, como é? Pancada Seca de Vaz de Alegre. Pancada Seca, nós vamos estar lá na Cavalgada dos Pancada Seca. A TV Cavalgada vai estar levando toda a informação sobre essa Cavalgada. E a gente pede para você compartilhar nossos vídeos, divulgar assim, ativar o sininho das notificações. E a gente está aqui com o menino Nicolas, com o Malassombe e banhando o Carvalho do Pistoleiro. Deixar limpinha, deixar bonitinho, para a gente mais tarde subir a Serra do Vindicar até o Distrito do Amado. Preparando o Burruçom. Os patrocinadores, Atacarejo WN, Rancho Girassol, Farmaveto Nery, Dr. Ailton Nery, MGR Tratores, Juazeiro do Norte, nosso amigo Miguel. E a Prefeitura Municipal do Açaré, Prefeito Libório, nosso secretário de Tônio, secretário da Cultura do Açaré. E o artista aqui, irmão do Hércules Silva, só tem artista nessa família. Nós estamos aqui na nossa residência em Farias Brito, nos preparando com o padre Maurício do Rancho Girassol, nossa comadre Priscila, lá do Rancho Girassol, Priscila Greixo está por aqui, o Hércules Silva Boiador está por aqui também, o Malassom está aqui, olha. E a gente preparando as montarias para sair para o Amaro, para a missa do Vaqueiro do Amaro, a décima sexta, missa do Vaqueiro do Amaro. E a gente, marcando presença, Raimundo de Rosinha já está aqui, o empresário Alain também está junto com a gente, e a gente agora preparando para sair, preparando as montarias para sair, para a missa do Vaqueiro do Amaro. Nós vamos hoje, sexta-feira, o carro do Malassom está ali, o brigadeiro, o pistoleiro, o pistoleiro está ali, e os animais estão aqui, e a gente, Realtério, Dom Mador está aqui, nosso compadre Maurício do Rancho Girassol também está aqui, e a gente se preparando agora para, para sair com o Amaro, para a missa do Vaqueiro do Amaro. Olha que beleza aqui, na nossa casa aqui em Farias Brito, e a gente se preparando, o empresário Raimundo de Rosinha está aqui, o empresário Alain também já está aqui, José Aquiles Panema está aqui, e a gente comendo um carneirinho, e recebendo os amigos, recepcionando os amigos, se preparando para ir, para a décima sexta missa do Vaqueiro do Amaro, aqui, de Farias Brito até, vamos rodar 22 quilômetros, até a Fazenda Recanto, nosso amigo Bruno, Bruno de, de Keliane, né? Bruno de Bonato, para a gente ir para daqui a pouquinho, está amassando um carneirinho aqui, tomando uma cana, e celebrando a presença dos amigos. Vamos ficando por aqui, então deixa seu like, e convidamos você a se inscrever no nosso canal, TV Cavalgada, registrando tudo para você, tudo sobre as cavalgadas da região, lembrando que no dia 16, nós vamos estar, em Vaz de Alegre também, celebrando mais um movimento de cavalgada. A Saré faz cavalgada dia 18 e 19, 19 e 20, e a gente vai estar também, no A Saré, marcando presença TV Cavalgada, levando tudo para você, então vai lá, se inscreve, deixa o seu like, e ativa o sininho das notificações. Um abraço a vocês. José, deixa eu abraçar aí para o pessoal do canal. Abraço, Daniel. Tchau. E aí